E aí galera, eu sou o Julucas e seja muito bem vindo ao canal Julucas Games da Silva Hoje eu vou falar sobre o filme do Bumblebee Esse filme vai ser lançado esse ano, mas não tenho certeza que esse filme não vai ser divulgado A poster foi divulgada para nós, então o filme do Bumblebee vai sair no final do ano Se você gostou, foi um aviso rápido para vocês, valeu galera, falou!